Eu comecei a divulgar em 1990, em agosto de 1990. Trabalhei originariamente 12 anos com um professor meu da pós-graduação e depois de 12 anos eu resolvi deixar o escritório, montar o meu próprio e graças a Deus tive sucesso nessa iniciativa e meu escritório hoje já deve estar aí com praticamente 20 anos que eu montei o meu próprio escritório. Eu acho que ao longo desses anos o direito penal foi visto como realmente um... Ele deixou de ser a última rácio e passou a ser aplicado de forma mais contínua, menos garantista e ele se enveredou, se expandiu por todo o ambiente corporativo. Hoje você tem crimes contra as relações de consumo, crimes contra a organização de trabalho, crimes tributários, crimes ambientais. Então o direito penal ele se expandiu sobre o ambiente corporativo e com isso abriu realmente muitas frentes de atuação sendo absolutamente importante você se manter atualizado, você conhecer o negócio do seu cliente para que você possa interagir de igual para igual, sabendo as nuances, as particularidades. Isso tudo traz uma condição de defesa muito favorável. Ao longo desses anos tive vários casos importantes, emblemáticos e acho que os mais recentes, pelo menos, que são igualmente marcantes de uma importância expressiva, são dois casos ambientais. O primeiro referente à ruptura da barragem de Fundão, da Samaco, que nesse caso nós representamos os membros do Conselho de Administração indicados pela Vale e agora o acidente de Brumadinho. Então são dois casos que tiveram reflexo ambiental, reflexo humano também, com perdas de vidas e são casos realmente emblemáticos e importantíssimos e que demandam uma atuação bastante especializada e também conhecimento em relação a questões alheias ao próprio direito em si. A gente teve que se envolver muito em geotecnia e também questões de mineração, para você poder entender todo o contexto do caso e desempenhar da melhor forma possível a sua defesa, visando demonstrar a inocência de pessoas que muitas vezes são acusadas sem que tenham qualquer relação direta com o evento, apenas por conta do cargo que ocupam. Isso, infelizmente, acaba sendo uma tendência nesses crimes de maior repercussão, que a cadeira em que a pessoa sente a torne, de certa forma, um réu necessário. O direito penal, a atuação nessa área, ela tem que ter um viés meio de sacerdócio. Você tem que fazer realmente muitas concessões na sua vida pessoal, para que você possa, consequentemente, ter uma disponibilidade, um compromisso com o cliente, que não seja apenas você fazer a sua parte. Eu costumo dizer lá no escritório que o nosso lema é no mínimo máximo, e que a gente tem que ter orgulho do trabalho que a gente faz para o nosso cliente. Então, isso é uma mentalidade que eu procurei trabalhar na minha equipe ao longo de todos esses anos, para que a gente possa entregar ao cliente a expectativa que ele tem quando nos comprar. Graças a Deus, eu tenho clientes de mais de 18, 15, 20 anos, e acho que isso, para mim, é uma prova bastante clara de que a gente conseguiu fidelizar o cliente pela qualidade do trabalho e pelos resultados que a gente apresenta ao longo desses anos. Obrigado. 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 Obrigado.